O cardápio aí, por favor, que é um restaurante que ontem foi o seguinte. Eu saí ontem e eu bebi muito, bebi de tudo. Então hoje eu não vou maneirar, não. Vamos lá. Bota aí. Você pode querer uma picanha bovina. Pode trazer a suína também. Suína? Traz a bovina e a suína. Dá uma força para as duas. Com farofa. Com farofa. Bota a farofa aí. Ovo não. Não. Pode trazer ovo também. Bota ovo para dar uma força para as galinhas. Da mais, pode trazer um negócio de gorgonzola com macarrão aí, que é bom também. Depois você pode trazer também a lazinha de camarão. Camarão verdeira, aquele grande. Pode trazer também, que é para dar uma porta para os frutos do mar. Inhoque você pode trazer também, que é aquele estofadinho gostoso, que eu tô precisando dar uma estofada aqui, alguma coisa dentro do meu estômago que eu tô sentindo, tá? Salada de camarão com macarrão. Aí a gente mistura frutos do mar com uma saloca. Aí a salada é essa. Bom, arroz, você pode trazer arroz. Arroz não é entregão, não. Arroz é o normal, tá? Que é o arroz que sustenta a sociedade, que sustenta o brasileiro. Da sustância. Branco. Arroz branco com feijão, um pouquinho de feijão. Tá? Que geralmente o que eu como em casa, quando tiver feijoada, pode trazer feijoada também. Comoda comigo, não. Caldinho? Mas o caldinho traz tudo. Caldinho como é a entrada, pode trazer a verdadeira feijoada. Torresminho? Pode trazer torresminho. Trazer torresminho. Gostei de vocês. Trazer torresminho. Bom, a sobremesa pode trazer também. Trazer a glicose. Trazer a sobremesa, pode ser mousse de chocolate. Eu gosto desse aqui. Mousse de chocolate. Pode trazer isso tudo aí para mim. Faz alguma coisinha? Não. Só isso. Tá tudo certo. Por enquanto é isso. Pra começar? Pra começar é isso. Muito ruim mesmo. Passando mal mesmo. Passando mal, sério mesmo. Me sentindo bem, ó. Então, gente, existem vários tipos de restaurante. Tem o restaurante chique, tem o pobrinho, tem o self-service, tem aquele amplo, grande. Tem o, é, como é, a Vegetariano. Mas o programa daqui, você vai se passar em um só. Deus me livre, gente. Se um cara desse, do jeito que ele comeu, ele solta a rota aqui agora, esse restaurante vai abaixo. Implode isso aqui, explode essa merda toda, a gente morre soterrada aqui dentro. É nessas horas, eu lembro até de Marcelina, minha filha, que Marcelina, minha filha, ela é assim também. Mas o negócio é o seguinte, ela come o triplo que esse cara come, só que ela não acontece nada com ela. Entendeu? Que ela foi desenvolvendo desde criança um alargamento. E ela foi alargando, alargando, porque Marcelina, minha filha, ela não tá nem na categoria ser humano mais. Ela tá na categoria container mesmo. Que ela come, 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 com ela não acontece nada. Nunca vi. Juliana é a mesma coisa. Eu não trago pra restaurante, não. Não trago mesmo, porque eu passo vergonha. Deus me livre. Mas eu gostei desse restaurante aqui. Eu vejo semana que vem, eu volto aqui com as minhas amigas. A passear. Pensar em mim agora. Eu, hein. Traz a conta aqui pra mim, por favor. Eu vinha muito com o Carlos Alberto também, meu irmário. Depois eu parei de vir. Não entendi nada. Do nada a gente parou de vir pra restaurante. Obrigada, querido. Tá? Gente, agora que eu entendi. Essa conta não tá errada, não? Por isso que eu parei de vir com Carlos Alberto, gente. Olha, ou esse restaurante tá me roubando, ou... Não sei, eu tô muito pobre mesmo, porque não é possível. O que eu gasto aqui... Gente, essa conta aqui minha aqui, ó. Vou falar pra vocês. O que eu gasto aqui nessa conta é que eu posso comprar a feira. O mês inteiro. Deu-me livre. Tô muito pobre mesmo. Cadê minha bolsa? Fá assaltada! Cadê minha bolsa? Minha bolsa. Tá aí atrás, garoto? Vê pra mim? Puta merda. Tô achando esse tema ruim, negócio de restaurante. Algum negócio aqui na garganta, tô achando esse tema ruim. Porque restaurante... Sabe o que eu tava pensando? Que assim, o ser humano, ele não pode ter acesso à comida. Entendeu? Porque a gente se sentar na mesa pra comer com a pessoa, a pessoa começa a comer, ser aquela boca cheia de farofa, né? Cheia de picanha. É ruim você ver aquilo. Então, sabe o que eu vou? Você focar no teu prato. Não olha pro outro comendo, entendeu? Porque o ser humano não pode ter acesso à comida, que ele vira um tiranossauro, um troglogito em 10 minutos. Eu tô aqui num restaurante, é uma coisa curiosa. É o seguinte, eu tô num restaurante pensando... O ser humano vem pro restaurante? Você acha que é por quê? Por causa do social? Você acha que o ser humano vem pro restaurante por quê? Por causa do... a comida? Não. O ser humano vem pro restaurante porque ele é inquieto. Porque ele não se aguenta. Entendeu? Porque ele... Falta de alguma coisa, angústia. Entendeu? A gente, por exemplo, o macaco. O macaco, ele se contenta com o que ele tem. Com o quê? Com a banana. Você perguntar pro macaco o que você quer, ele vai falar o quê? Eu quero banana. Aí você dá banana pro macaco, ele come. E o macaco, ele come a banana do jeito que ela é. Entendeu? Ele não fica querendo que a banana seja frita. Por exemplo, ele não quer a banana frita. Entendeu? Ele não quer a banana... Ele não quer atascar um sorvete da banana. Ele não quer. Ele quer a banana do jeito que a banana é. Ele pega na árvore e come. Entendeu? O ser humano não. O ser humano já elabora uma coisa maior. Entendeu? O ser humano, ele quer comer um doce, ele quer comer um salgado. Se ele tá comendo um salgado, no final, ele quer comer um doce. Você tá entendendo? Aí ele bota uma coisa frita, ele bota uma milanesa. Ele inventa. Cada hora ele quer uma coisa. Eu aqui agora no restaurante, por exemplo, eu tô falando tudo isso, mas eu tô inquieto. Porque eu fui olhar no cardápio e tem três tipos de pirê. Tem o pirê de batata, o pirê de inhame e o pirê de abóbora. São três pireses. Eu vou comer qual pirê? Eu não sei qual pirê que eu vou comer, cara. Eu tô aqui indeciso. Eu já escolhi pelo menos a sobremesa, que já me relaxou. Eu vou comer o quê? A banana split. Entendeu? Porque o ser humano, ele faz isso. Ele não come a banana, que era o que eu tava falando lá atrás. Ele bota a banana, ele bota o caju, ele bota a calda e ele bota a porra da... da porra do sorvete, de creme, geralmente. Entendeu? E é isso que acontece. Então eu vou comer a banana split. Três cores. Um com sorvete morango, que eu também tô indeciso, com creme e o outro que vem. Que é o verdadeiro... Esqueci o nome. Entendeu? Mas é isso que eu vou comer. Entendeu? Vou comer essa porra do sorvete, que aí vai me dar uma serenidade, vai me dar uma calma. Eu saio dessa aflição com toda. Daqui a pouco eu esqueço que eu comer banana split, aí eu volto a comer. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que tem restaurante agora que tá querendo cobrar uma taxa pra quem reserva a mesa e não vai. Agora, você vê o lado ruim do ser humano? A pessoa reserva a mesa e não vai. Cadê o compromisso, gente? Cadê? Cadê o compromisso com o restaurante? Cadê? Que merda é essa? Que absurdo é esse? Reservou e não foi na mesa? Olha lá. É impressionante, né? Um monte de mesa vazia. Quer dizer, a pessoa reserva, mas não aparece. E nem vai aparecer ninguém pra sentar aqui. Não vai mesmo, porque eu reservei essa merda dessa mesa aqui do lado pra ninguém sentar, porque eu tenho horror de ser humano. O ser humano me atrapalha, me enche o saco. Deus me liberta a gente com esses perfume ruim aqui perto... Deus me livre. Tem horror. Reservei essa merda, ninguém senta. Eu fico aqui sozinha com o meu champanhe. Isso aí, sabe o que é que tá acontecendo? É o seguinte, hoje em dia o salário mínimo tá muito alto. Aí a classe C tá tendo acerto as coisas. Tá acontecendo? Porque o salário mínimo é o quê? Salário mínimo. Tinha que ser mínimo. Tinha que poder comprar só o que precisa. Rápido. Pão e água. Acabou. Não podia dar muitas extravagâncias. Entendeu? Aí essas pessoas agora ficam entrando. Aí vem restaurante, coisa que antigamente não vinha. Antigamente restaurante era coisa que era só pra rico. Hoje em dia o tosco vem. Aí atrapalha a gente. Entendeu? Eu tenho horror, gente. Olha a senhora ali, ó. Sozinha. Tá ilhada. Olha só. Coitada. Ah, mena. Eu vou mandar liberar essas mesas então, né? Hum, tá vindo a bicha aí. Ah, meu Deus, meu livre. Hum, gente. O que que é aí? Tem a bicha hindu? É a bicha hindu vindo. A roupa ridícula. Não tem noção não, né, gente? Se enrolou na toalha, acho que tá saindo. Acho que tá pronta. Isso vai dar uma confusão. Deus me livre. O que ela tá fazendo? Olha lá. Como é que pode, né, gente? Não sei como? Como é que chama? Não tem firmeza nenhuma no braço. Olha lá, eu tô olhando no celular. Como é que pode? Essas bichas, hoje em dia, é o seguinte. Elas têm um aplicativo que elas catam outra bicha perto delas. É mole. Tem uma bicha a 10 metros, 50 metros, 100 metros. Aí eu me olhando, ó. Aí elas catam as bichas que querem ela. Aí ninguém vai querer, com certeza. Tô medo dessa bicha ficar me olhando porque eu tenho medo dela me atacar. Deus me livre. Ser atacado por bicha. Deus me livre. Morro de medo mesmo. O negócio que me pira em restaurante, você quer, é quando você vai pedir o prato, o preço do prato é inversamente proporcional ao tamanho, a quantidade de comida que vem nele. Você pede um prato, por exemplo, de 100 reais bombado, crente que vai vir uma parada maneira. Aí vem o quê? Vem um arrozinho, um negocinho assim, enroladinho, pequenininho, né? Proposta, né? Aí vem um camarãozinho em cima representando o quê? A fauna, né? Representando a ala dos camarões, né? Que aí só tem umzinho ali, né? Aí vem um pouquinho de flor representando o quê? A flora, né? Representando as árvores, né? Amazônia, só tem ela ali no cantinho. E um negócio meio melado assim, fazendo um risco, né? Que é uma coisa meio artista, né? Meio... Pra que é essa merda, gente? Isso me irrita. Quer dizer, você come ali e vai direto pra lanchonete depois. Você come ali só pra fazer uma firula ali com a pessoa que você tá. Saiu dali, deu tchau, ó. Dois beijinhos, ó. Lanchonete, direto. Com licença, senhor. Pô, isso aqui é o quê? Isso é brinde da casa, aperitivo, ou o quê? Não, esse é... Esse é o prato que o senhor pediu mesmo. Mas veio um camarão nessa merda? Não tem? E os outros? Cadê? Perdeu do bando? É o quê isso aqui? Perdeu do grupo? Bom, o senhor realmente não vai beber nada, né? Tem que levar o copo? Não, como o senhor quiser. Esse capo aqui, por favor. Bom apetite. Obrigado. Pô, a pessoa junta dinheiro a vida toda pra vir no restaurante comer um fruto do macaco que eu não tenho acesso. Entendeu? Porra. Era melhor ter ficado num... Que eu acho, comer numa sardinha prita mesmo. Porque um camarão o cara bota. Porra. Prato podre. Porra. Não sei nem como é que eu como essa merda. Porra. Isso aqui é o quê? Tomate? Porra. Que tamanho de tomate? Que tomate? Porra. O camarão botou um só. Isso aqui é o quê? Pétala. Porra. Essa flor aqui come, gente. Esse prato tem que vir com manual, né? Porra. Esse molho aqui é o quê? Puta. Molho doce. Porra. Bota a sobremesa junto aqui, é. Porra. Tomar minha cerveja mesmo, foi. Fode. Palhaça rindo ali. Pode não. Amigo! Fazer um Instagram mesmo, foi. Amigo, faz uma foto aqui pra mim, por favor, rapidinho. Fotinho. Aqui, ó. Com licença. Com licença.